Tudo divulgado hoje na França mostra que a vacinação completa contra a covid reduziu o risco de hospitalização e morte em 90% das pessoas com mais de 50 anos. Pesquisadores da Agência Francesa do Medicamento e do Seguro Nacional de Saúde compararam os dados de 11 milhões de pessoas vacinadas. Nesta faixa etária, com os dados de 11 milhões de não vacinados de mesma idade, a comparação foi feita entre dezembro de 2020, quando começou a campanha de imunização na França, e julho passado. A conclusão foi que as pessoas vacinadas têm nove vezes menos riscos de serem hospitalizadas ou de morrerem de covid que os não vacinados. A redução do risco de hospitalização foi observada a partir do 14º dia após a segunda dose. O resultado do estudo vale para as vacinas Pfizer, BioNTech, Moderna e AstraZeneca.